Música Sejam bem vindos, apesar de a expectativa para pagamento do auxílio emergencial fosse começar pelo Bolsa Família, provavelmente ficará por último. Os participantes do programa Bolsa Família serão provavelmente os últimos a receberem. Calendário fará beneficiários do Bolsa Família receberem o voucher no valor de R$ 600,00 depois. Apesar da expectativa de que os beneficiários do Bolsa Família fossem os primeiros a receber o auxílio emergencial de R$ 600,00, após a divulgação de que os pagamentos para as outras categorias começam hoje, quinta-feira, dia 9, na prática, quem já tinha o benefício não estará, entre aspas, em primeiro na fila. Os já cadastrados no Cade Único e os participantes do programa Bolsa Família não serão os primeiros a serem pagos. O argumento do governo federal é que, como essas pessoas já estão habituadas a receber nos últimos dez dias úteis do mês, e dada a complexidade do pagamento, o melhor é manter o cronograma já existente neste ano. A vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Tatiana Tomé, explicou que, por conta da manutenção do calendário de pagamentos do Bolsa Família, neste primeiro momento, eles não serão incluídos na criação da poupança digital, mas que isso já está em avaliação. O governo federal queria começar os pagamentos pelo Bolsa Família, porque este pessoal já está no programa. Já é mais fácil a localização, já é mais fácil tudo, e também os já inscritos no Cade Único, mesmo que eles não recebessem Bolsa Família. Então, houve mudança nas datas de pagamento. O governo federal acha melhor continuar cumprindo o calendário do Bolsa Família. Ou seja, eles receberem os pagamentos sempre nas datas que já recebiam. O público do Bolsa Família terá o valor do benefício atual substituído pelo auxílio emergencial durante os próximos três meses, caso o valor do Bolsa Família seja inferior ao valor que poderia ser pago pelo auxílio emergencial. Abro aspas, as pessoas vão receber o que é mais vantajoso. Fecho aspas. Segundo a vice-presidente da Caixa Econômica Federal, a maior parte atualmente dos que recebem o Bolsa Família não alcança esse valor, um valor de R$ 600,00, e provavelmente vão migrar durante esses três meses do Bolsa Família para o auxílio emergencial. O calendário fará beneficiários do Bolsa Família receberem o voucher de R$ 600,00 depois. É uma questão só de mudança de data de pagamentos. O governo federal queria começar os pagamentos pelos participantes do Bolsa Família. Provavelmente, os participantes do Bolsa Família recebam nas mesmas datas que já recebiam ou que já recebem o Bolsa Família. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é quinta-feira, 9 de abril de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.